Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, aqui a gente tá num evento da Ford e é obrigatório o uso de máscara, tá? Então eu não posso tirar, tenho que ficar com a máscara aqui, espero que vocês estejam ouvindo bem E não se esqueçam de dar aquele like, fazer aquele comentário, o que vocês acharam desse carro, tá? É o novo Ford Territory e a Ford nos convidou para um cinema, um drive, né? E a gente vai aqui a bordo do Territory, vou mostrar um pouco para vocês, até o início quando começar aqui no cinema E vou mostrar todos os detalhes desse carro aqui para vocês, galera Espero que vocês curtam e bora para o vídeo que tá bem bacana Abraço, fiquem com o vídeo! Galera, aqui a gente já ganhou! Eu não sei se é pipoca, água, guaraná, tudo para assistir aqui no telão, ó Assistir o cinema, que bacana, né galera? Oi, amor? Pipoca gourmet da viação Ó, pipoca gourmet, ó que top, galera! Aviação, guaraná, água Mas deixa eu mostrar o carro para vocês, né? Que é o que interessa aqui Logo, logo vai começar o filme A gente tem que mostrar rapidinho Vou mostrar o porta-mala aqui para vocês Motor Olha que barato, galera! Olha que barato, galera! Olha o porta-mala que bacana! Vou tirar e deixar esse aqui de lado Aqui fica o estepe Eu não vi a litragem direitinho, galera Mas pelo que eu estou vendo aqui Deve ser em torno de uns 450 litros, 500 litros, tá? Depois eu vou pegar a informação direitinho Da litragem do porta-mala Muito bacana, né pessoal? E é um motor 1.5 turbo Olha que legal, galera! O acabamento aqui das portas É o mesmo Que tem lá na frente Olha que bacana, galera! Olha a textura desse couro Olha que legal, galera! Tem entrada de ar Nossa, isso fazia falta no export, hein? E aqui no território já tem Tem uma entrada USB Tem um porta-revista aqui nos dois bancos Olha que bacana! Olha, galera! O Twitter e tudo Por favor, baixa aí Porque senão dá direitos autorais aqui A Ana Vanessa já está fuçando ali E aqui que é legal, galera Que está sintonizado O que aparece aqui Aparece lá Eu vou ter que mostrar o carro rapidinho Para vocês Porque já vai começar a sessão aqui Aí eu tenho que estar mostrando rapidinho Para vocês Olha, galera! O motor 1.5 turbo 150 cavalos, tá? Olha que legal, galera! Vem com manta acústica Bem bacana! Bora lá mostrar por dentro agora Olha que bacana, galera! Agradeço a Ford pelo convite Daqui a pouco vai rolar um filme aqui A gente vai assistir Olha que barato aqui, galera! Ele estava me ensinando Aqui são divididas as quatro telas Em quatro Onde tem ar-condicionado Eu consigo Deixa eu ver se eu acho aqui Se eu lembro Se eu não esqueci Espera aí Que mostra É do carro Aqui, ó! Do carro, galera! Olha que barato! Olha, galera! Aí aqui, ó! É a câmera De 360 graus Olha que bacana! Eu mexo aqui no botão, ó! Olha lá que legal! Aí eu vejo o carro todo, ó! Que bacana! Ó, eu vou dar a seta Vamos ver se ele mostra, ó! Olha lá que legal, galera! Dando seta Vamos dar do outro lado Olha que legal, galera! Ele mostra 360 todo o carro Muito bacana, né? Tecnologia legal pra caramba! Olha que legal esses botões Lembra bastante do estilo do Mustang também, né? Olha o botão de estacionamento, né? O P Não tem aquela alavanca Estacionária, né? Você aperta, ó! Tem um Um porta-nicho aqui, ó! Você pode colocar carteira O que você quiser Legal pra caramba, né, galera? Porta-copos Uma esteirinha Aqui é um carregamento de indução Você coloca o celular Aqui, ó! Eu mudo também Ó! Eu aperto aqui o OK, ó! Mudo! Olha lá! Sport! Ele muda o painel Olha que bacana, galera! Aí eu não quero esportivo Eu quero clássico Aperta aqui Olha que legal clássico, galera! Qual que tem mais? Vamos ver! Ah, esse já tava Tem esportivo Clássico O fashion, né? É isso Que eu não tô enxergando aqui Pela câmera Muito bacana, né, galera? Vamos deixar no clássico O véio gosta de clássico, ó! Olha lá! Que legal clássico, galera! Deixa eu ver o porta-luva aqui Nossa! É grande, hein, galera? Bem grande o porta-luva deles Tem luz? Eu não consigo enxergar Acho que não, né? Mas muito bacana, galera! Tem um outro USB Ó, tem mais uma entrada USB aqui Olha que bacana! Duas entradas, galera! E é um carro muito top Muito top mesmo Tem bastante coisa, hein? Vai, amor! Abre o teto A dona Vanessa tá louca pra abrir o teto Vamos deixar ela abrir o teto Só girar, amor Olha lá A dona Vanessa abrindo o teto Olha que bacana, galera! Ó! Tá se divertindo a senhora Vanessa Agora fecha, amor Eu abri o outro Fecha a redinha lá Só girar o botão Isso! Galera, que carro top Olha que legal, galera! Tem porta-copos aqui Na parte de trás também Luz de cortesia Nas laterais Galera, olha que legal O start-stop fica do lado esquerdo Igual o Porsche Olha que bacana O retrovisor é fotocrômico Galera, olha a costura do volante Que top! O toque, nossa! Aqui, ó! É tudo... Os detalhes, né? Tanto atrás como na frente Tudo em madeira Tanto a parte de trás Quanto a da frente Isso aqui, ó! É couro, galera! Sensível ao toque Tudo couro! Olha aqui, ó! Couro! Muito top mesmo! Tudo revestimento em couro, galera! Na porta! Muito legal! Muito top mesmo! Aqui eu vou pedir pra... Senhora, Vanessa, segura aqui, amor! Mostra o volante aqui Segura no volante Olha que legal, galera! Tem ajuste... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó! Profundidade Deu pra pegar aí? Uhum! Ó! Ele ajusta tanto pra cima Quanto pra baixo E tem ajuste de profundidade, ó! Olha que legal, galera! Tem porta-óculos também, ó! As luzes em LED, ó! Olha lá! Forrado! Isso nos ajuda! Ó, galera! E tá rolando filme lá! Agora eu vou assistir o filme Deixa eu abaixar aqui Pra falar com vocês O dia das crianças Mais uma vez Agradeço a Ford aí Eu só dei um pincelado, tá, galera? Tem muita coisa esse carro mesmo A gente tem que ter uma... Dar uma geral bacana aqui Mas espero que vocês tenham gostado aí Agora eu vou assistir o filmão lá E... Até o próximo vídeo, galera! Não esquece de fazer com o comentário O que vocês acharam do carro aí Mais uma vez Eu agradeço a Ford por essa oportunidade Aí tá a bordo do... Novo Ford Territory Meu, muito bacana o carro E é isso aí, galera! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Fuuuui! Me dá o seu computador? Não! O seu videogame? Esquece, mole! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!